Louva, 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 louva a terra que compôs teu nome Louva o pai, soube te pintar Louva a terra que compôs teu nome Louva o pai, soube te pintar 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 I like your toes painted pretty French pedicures Walks along the jersey short I try to beat you in the head with things you heard before Mi amor, por favor, walk ahead of me Now tattoo on the small of your back, what does it say to me? Body lotion, cherry flavored like a fruit basket Thighs thick, wide hips Don't want to be too graphic But close petals on certain sheets Transcrição e Legendas por Query 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 Mas é tipo, você é o teu amigo. É só me enganar com a consciência um pouco, honestamente. Eu sei que você tem que fazer o que você tem que fazer. Eu acho que eu tenho que respeitar. Você é o teu filho.